Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra estar fazendo uma brincadeira com o meu sobrinho A brincadeira é o seguinte, eu nunca, eu já, como funciona essa brincadeira? Ele vai ler as perguntas, vamos dizer assim, quem já beijou? Se eu já, eu não vou dizer eu já, eu vou e bebo um golinho de água, não preciso justificar nada Então eu nunca, eu não preciso, eu não toco na água, se eu já fiz, eu vou beber a água Se ele já fez, ele vai beber a água, se ninguém fez, ninguém bebe a água Se um dos dois fez, o outro não fez, um vai beber a água Entenderam como é a brincadeira? Então desde já, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal E se gostar do vídeo, comenta aí se tiver algumas ideias divertidas A gente com certeza vai gostar de saber qual é a sua ideia Então vamos a nossa primeira pergunta Então pra começar, roda a vinheta Primeira pergunta Eu nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais Explica o que é isso, que você é meia leiga É, fica olhando o perfil das pessoas em algum lugar, Facebook, Instagram Sabe pessoal, tô com a garganta seca, sabe? Eu nunca fui expulso da sala de aula Eu não acredito nisso não Quando eu tava que eu não vi isso, hein? Absurdo Eu nunca peguei carona com o Strange Meu filho de exemplo, não faça isso mais não Isso tá errado Não faça de novo não, viu? Certo Nunca fui parado por policiais Gente, o que tá acontecendo aqui, hein? Nunca andei de cavalo Coitadinho, o menino criado da cidade grande Nunca quebrei um osso Nunca quebrei um dente Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais Eu nunca peguei comida do lixo e comi Gente, eu e meu irmão Acho que já plantou muita besteira Só que o povo já tá meio Eu nunca consegui algo de graça Dando em cima de alguém Mulheres Foi só algumas vezes Dá Eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet Qual foi esse que eu perdi? Eu nunca quebrei algo na casa de alguém e escondi E só pode ser aqui em casa, meu velho Só pode Eu nunca saí de uma festa ou um bar sem pagar Olha o meu exemplo Eu nunca me gabei por algo que eu não fiz Eu nunca nadei pelado em uma praia ou uma cachoeira Gente, onde é que eu tava? Tô na dor onde, menino? Deixa eu falar O ruim é que nem sabe da onde foi Eu nunca comi a comida que caiu no chão Qual é? Você vai comer um biscoitinho antes do verme chegar? Seu copo tá menos Eu nunca comi comida que alguém largou na área de alimentação do shopping Ah, nunca tive essa sorte Vamos não deixar lá uma pente inteira pra mim Nunca fiquei com mais de cinco pessoas em uma festa Nunca beijou alguém que eu não conhecia Amor, não assiste isso Era lá, 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 lá No tempo da infância, sabe? Eu nunca dei um beijo triplo Assim, né? É que eu tô com a garganta seca Eu nunca fiz stop lesson na praia Não, queria Eu nunca dei em cima de um namorado Ou de uma namorada De um amigo meu Tá seco, né, gente? Tá difícil aqui Tá muito calor Eu nunca disse eu te amo Pra alguém que eu realmente não amava de verdade Cara Você é um mentiroso Eu tenho que beber água toda Nunca me apaixonei à primeira vista Eu já Deveria beber mais Eu nunca passei a madrugada Mandando mensagem pra alguém Meu gosto vai estourar, amor Eu nunca fui ignorado no WhatsApp Pra alguém que eu gostava Eu nunca Naquele tempo não tinha WhatsApp Quando veio teu eu já tava casada Minha sorte Eu nunca invitei boatos Sobre meu ex-namorado Ou ex-namorada Assim, né? Besteirinha, gente Eu nunca traí um namorado Ou namorada E nunca fui descoberto Não, eu fui descoberto Não Eu fui descoberto Era um namorado de infância minha Meu O que você levou tanto, gente Uma distância O vídeo dele tava passando pela porta Assim Mas eu confessava pra ele E ele perdoava, né? Correndo com o formato Ai, tadinho Ela sente boa Ainda bem que ele não tá vendo isso Eu nunca implorei pra algum ei Voltar pra mim Eu nunca tive um relacionamento aberto Virtual, né? Virtual, não? Ah Aberto Isso quer dizer o quê? Ah, não Eu até chamei meu esposo no começo do namoro Mas no que não? Quase que eu fico sem ele Eu nunca tive um namorado virtual Ou namorada Nada Eu nunca me arrependi de ter namorado alguém Assim Nunca beijei meu melhor amigo ou melhor amiga Ah, bochecha vale? Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa ao mesmo tempo Ao mesmo tempo, é Não dói Eu nunca dirigi bêbado Não Vim dirigir um dia desse e já tô bêbado Eu nunca fiquei com uma pessoa E depois nunca mais falei com ela Ah, já, né gente? Porque Por que da infância você ficou falando com ela, ouvi? Também me quero ver Eu nunca vi algum vizinho Ou vizinha sem roupa Eu já Aqui em cima da minha casa Dá pra ver a janela de cima das casas, gente Eu já vi cada coisa Só me lembrou do negócio Olha o vizinho Viu? Dá pra ver Caso é sério Eu nunca usei o Tinder Ah, dei namoro, né? É, nunca precisei Eu nunca fiquei com gêmeos Não, que toco Gêmeos Eu não sabia quem era quem Eu nunca fiquei com alguém na rua Eu nunca fiz jeito, é prazer Eu nunca fiz jeito, é prazer Não Eu nunca mudei Falto o item mais pra alguém Minha esposa Eu nunca tive sonho picante com alguém que está aqui Eu nunca tive sonho picante com o professor Eu nunca precisei ir ao médico De vida a um objeto estranho preso dentro do meu corpo Guilherme Eu nunca fiquei com alguém que eu nem sabia o nome Acabou Eu nunca fiquei com alguém na universidade Nunca nem fui lá Tem mais? Vem, gente Terminou por hoje o desafio, sabe? Que é melhor a gente encerrar com isso por aqui Porque o negócio estava do controle O menino estava com uma sede desgramada Eu vou terminar aqui esse copo na cabeça dele Eu só tomei um pouquinho de água Porque assim, né? Está calor Eu estava com uma sede Então eu tomei algumas vezes Um chivalinho de água Mas Gente, foi esse aí o desafio Eu nunca Ele já Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Foi só um meio aqui Para a gente se distrair um pouco Aqui dentro de casa Descobrir algumas coisitas, né? A gente vai ter uma conversa aqui agora Com certeza Então foi isso Um beijo E até a próxima Ah, para quem não conhece Esse aqui é o meu sobrinho Gutierre, tá bom? Que é meu filho também Porque ele mora comigo Então foi esse aqui o vídeo de hoje Beijos E até a próxima